Fala galera, meu nome é Rodrigo Bittencourt e no vídeo de hoje a gente precisa muito falar da diferença entre tu copiar uma coisa e tu só pegar referência. Referência a gente pega todo dia, de todo lugar. Tu pega ao sair da tua casa, vendo um grafite, tu pega na parada de ônibus conversando com alguém, um vizinho teu que tem uma característica, pode servir de referência pra alguma coisa. Então o mundo à tua volta, ele pode servir de referência pra ti. Aí tu vira pra ti mesmo e fala, tá, eu tô muito afim de criar conteúdo, mas eu não sei o que eu faço e como eu faço. Tu tem que saber muito bem o que tu vai falar. Segunda coisa, com certeza tu consome produtos audiovisuais de outras pessoas pelo Facebook, pelo YouTube e tu já sabe um pouco do assunto e quem fala. Então por isso tu já tem referência de alguém. Isso é bom, mas não vamos copiar. Lembra que eu falei que tu tem que colocar uma característica tua no teu conteúdo? Se uma pessoa fala de uma maneira, tenta falar de uma outra forma. Se tu vai falar do mesmo assunto que ela, tenta falar de uma forma ou mais aprofundada ou de uma forma mais pra leigos, tenta entender quem é teu público, o que tu pode falar pra esse teu público. Exemplo. O Anderson Nunes aí tem um canal que toda vez que ele começa o vídeo dele, ele faz uma dancinha. Eu posso copiar isso? Bom, não seria legal tu fazer outra coisa? Não seria legal, sei lá, ao invés de tu fazer uma dancinha, tu fazer uma brincadeira, tu fazer uma esquete, tu pode pegar aquela referência, ressignificar ela e fazer com que fique uma coisa tão legal quanto. Uma dica muito válida pra quem vai começar a produzir conteúdo, se tu gosta de um assunto, não assiste só vídeo sobre o assunto que tu gosta. Anda pelo Facebook, anda pelo YouTube, pesquisa sobre canais, pesquisa sobre diversos conteúdos que existem por lá, e isso vai te ajudar muito a produzir um conteúdo de qualidade, porque tu vai pegar ainda mais referências de outros lugares, não só sobre o que tu quer falar, mas sim tu vai ter referência de um mundo inteiro de possibilidades. Valeu galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tu tá vendo esse vídeo no Facebook, eu vou deixar um link na descrição do meu canal. Se inscreve lá que tem vídeo toda terça e toda sexta. Outra coisa, me segue no Instagram, que eu vou lançar alguns vídeos só no Instagram. Então me segue no Instagram pra tu não perder. E valeu!